Pessoal, boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, vamos iniciando então mais um lindo trabalho em que nos é apresentado por espiritualidade maior, esse trabalho como sabemos é um trabalho de amor, de luz, que nos envolve, que nos ajuda, tem gente aqui que já trabalha na casa de caridade há mais de 60 anos, recebe, assim como aqueles que trabalham há 2, 1 ano, 6 meses também recebe, ou seja, todos recebemos, o importante disso tudo é que quando recebemos, ajudamos uns aos outros para que estejamos recebendo com maior eficácia, tudo isso que a espiritualidade maior nos passa, afinal de conta, como diz Jesus, Deus ajuda o homem pelo próprio homem, então o que temos que fazer? Ouvir as palavras do Mestre e nos ajudarmos, nos ajudarmos através dos pais, recebemos através das orientações, através das palestras, através do amor, através do carinho, porque gente, somos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, estamos em processo de maturidade é um pouquinho diferenciado, mas somos irmãos e precisamos sempre nos ajudar, sempre precisamos acolher uns aos outros, com aquele amor que Jesus nos ensinou, que aquele amor que Jesus nos ensinou é maravilhoso, porque ele não tem egoísmo, não tem vaidade, não tem a verdade, particularidades, é o amor puro e verdadeiro a todos, igualmente. Um dia a gente chega lá, mas vamos treinando, né gente? Gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser o nosso irmão Hélio, nosso irmão Hélio já veio aqui, veio na parte do livro, ele veio trazer bastante conhecimento para nós, é um grande irmão, eu vi ele lá na foto, já vim tirando um saldo dele lá atrás, e ele diz, é você, senhor, e ele traz uma palestra sempre gostosa para a gente, tá? A casa de caridade que ele vem é do irmão X, ele é do irmão X, ele frequenta lá o irmão X, e como sabemos, o espiritismo não tem barreira, não tem muros, temos que nos ajudar, temos que proliferar essa doutrina de paz e amor e luz a todos que precisam, desde que mantemos a lindemez da doutrina, não podemos fazer bagunça, mantendo a lindemez da doutrina, temos que acolher sim a todos aqueles que queiram trabalhar, e vamos lá, o nosso irmão vai falar sobre a parábola do semeador, vamos lá, bonita palestra, hein? Obrigado, espero que seja bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, é a segunda vez que eu venho aqui fazer palestra, convidado Rafael, pela Sandra, e em especial, eu quero agradecer uma pessoa que me apresentou aqui, que é a Rosa e Leonardo, e ela ficou muito triste, e ela falou, poxa, duas vezes que você vai, e eu estou de plantão, acho que ela trabalha no hospital, né? Isso aí. E falei para ela, pode deixar que eu vou citar o seu nome. Verdade. Verdade. E aí a gente tem que ter gratidão para as pessoas, né? Se eu estou aqui, é porque ela me apresentou. Bom, parábola do semeador. É o capítulo 17 do nosso Evangelho, Sede e Perfeitos. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à borda do mar, e vieram para ele muitas gentes, de tal sorte, que entrando a uma barca se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. Ele falou muitas coisas para o parábola, dizendo, eis aqui que saiu o que semeia a semear. E quando semeavam a parte das sementes, caiu da estrada e vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em pedregulmo, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo, o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu em boa terra. Desculpe. Caiu sob os espinhos e cresceram os espinhos, e esses já afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a cento por um, outros a sessenta e outros a trinta. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Ouve, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este que recebeu a semente junto da estrada, mas o que recebeu a semente do pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem, em si, raiz. Antes, é de pouca duração. E quando lhe sobrevê tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, sofocam a palavra e ficam infrutuosas. E o que recebeu a semente de boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. E dá fruto, e assim um dá cento, e outro a sessenta, e outro a trinta por um. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Essa é uma das parábolas, praticamente a única, que Jesus explica aos seus discípulos o sentido do que ele estava dizendo. Ele fala, quem tiver ouvido de ouvir, ouça. E essa parábola é fantástica, é maravilhosa, como todas as outras. Mas Caibá Schulte considerou ela como a mãe das parábolas. E o que é a parábola? Nós sabemos que Jesus sempre se otimizou dos ensinamentos. E a parábola não era exclusiva de Jesus. No Antigo Testamento também já existiam parábolas. Então, ele usa agricultura, que é uma coisa comum às pessoas que estavam ouvindo naquele momento. Eram agricultores, então ele falou da terra. Mas essa terra, na verdade, são os nossos corações. Como é que os nossos corações recebem essa palavra de Jesus? Que o semeador é Jesus. Mas nós também podemos ser semeadores. E mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas, Jesus falava de terra, de espinhos, de pedras. Tudo aquilo que as pessoas conheciam. E ele fazia as associações. Mas veja bem, nem os próximos discípulos de Jesus não entendiam. Não conseguiriam viver com Jesus. O que isso quer dizer com isso? Aí ele explicou para eles. Ele falou, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E falou para eles, a vocês, foi dado o conhecimento do reino dos céus. Ou seja, eles deveriam entender. Mas também não entenderam. E nós também não entendemos muitas coisas ainda. Olha só, nós estamos há mais de dois mil anos, dois mil e vinte anos. E muitos de nós ainda não entendemos. E o fantástico do ensinamento do Evangelho é que nós estamos sempre vendo coisas novas do que nós vemos. Nós falamos sobre isso hoje. No mês que vem, nós vemos outra coisa. Daqui a um ano, nós vamos totalmente diferente. O sentido das palavras de Jesus. Conforme nós vamos, eu vou um livro. Conforme nós vamos chegando a esse, a cem por um. Que demora muito. Que ele fala a trinta, a sessenta, a cem por um. Mas não importa quanto seja por um. Pode ser um por um. Porque cada um de nós é um terreno diferente. Cada um de nós tem o coração de uma forma. E para se semear, tem que conhecer bem o terreno. Somos trabalhadores na causa do bem. Ou tentamos fazer o que nós podemos. Mas os corações também são diferentes. Cada coração é um terreno diferente. E nós temos que ter muito cuidado no trato com esses corações. Nós temos que ter o respeito. Até na divulgação. Não adianta nós queremos que alguém entenda o que nós entendemos. Ou aceite o que nós aceitamos. O que hoje no mundo está meio difícil. Está meio difícil para todos nós. Porque nós temos situações que nós ainda não conseguimos aceitar. Não conseguimos aceitar mesmo as situações. Porque tem coisas que nós ainda não estamos prontos. Nós respeitamos, mas não aceitamos ainda. E é normal que nós sejamos assim. Porque nós somos seres em evolução. Porque não adianta nós querermos fingir que nós aceitamos. Porque a nossa consciência nos julga. Somos nós mesmos. Não adianta nós mentirmos. Mentirmos para as pessoas que nos servam. Nós não mentirmos para Deus e nem para nós mesmos. Para a nossa consciência. E nós temos que entender, como um bom agricultor, o tempo e a estação de semear. Como é que os agricultores fazem? Eles olham o tempo. Vai chover? Não vai? O terreno está propício para isso. E nós temos que experimentar a estação do Espírito. Certa vez, eu estava fazendo uma pesquisa. Eu estava vendo aqui as estações do Espírito. Como é que nós somos? Tem vezes que nós estamos no verão. Tem vezes nós estamos no inverno. O coração é janela. Talvez nós estamos na primavera. Tudo são flores. Nós seguimos esse ritmo das estações. Às vezes nós estamos no verão, aquela coisa. De repente, vem aquela situação negativa. E nós voltamos para o inverno. E quando a pessoa está na situação de inverno, que vai chegar no coração duro, nada vai penetrar. Tem terreno duro da beira da estrada. Só que a semeadura não é perdida. Mesmo a semente que nós jogámos na terra hoje, e ela não germinar, ela vai virar adubo. E as nossas palavras que nós disseríamos para alguém, talvez hoje não faça sentido para ela, mas lá na frente vai fazer. Hoje não aconteceu com algum de nós que nós falamos algo para alguém. Alguém disse algo para nós também. Há tempos atrás, às vezes há anos atrás, e para nós aquele momento, aquele não servia, não estava do jeito que nós pensamos. Que era e passou algum tempo. E nós falamos para quem a pessoa, Puxa, o que você me disse? Sei lá, quando? Hoje eu estou entendendo. Até os nossos próprios pais. Né? Agora eu sei do que o senhor estava falando. Na verdade, nós somos assim. Agora eu entendo. Ou alguém fala para a gente, Nossa, o que você me disse? Nós sequer lembramos. Nós dissemos para a pessoa, que nós não nos lembramos. O que foi que eu disse? Você disse algo para mim assim, que hoje eu estou entendendo. Hoje nós falamos realmente. Às vezes até intuitos pelo nosso mentor, pelo mentor daquela pessoa, que precisava ouvir aquilo. Mas tem o momento de cada um ouvir. Tem o momento certo de semer. Essa semente não germinou. Geminou assim. Tudo que nós falamos de bem, o momento vai germinando. Tem o momento que aquilo vai servir. Não importa quando. Às vezes nem é dessa internação. Às vezes nem é da internação futura. Né? E Jesus começa falando do terreno à beira da estrada. Como é que é um terreno à beira da estrada? Como é que é um trilho? Que a gente, a pessoa que faz trilho, que anda, igual aquele lugar que todos pisam. É um terreno duro, não é? Se a gente jogar uma semente ali, não vai o terreno. A terra não está. A terra é aquele coração duro. E por que o coração fica duro? Por uma série de razões. Muitas situações fazem com que nossos corações se tornem dúvidas. situações negativas, né? Fica aquele solo duro, impenetrável, árido, difícil, né? Não permite que aquela semente penetre nele. Não permite. Não deixa. Não quer. Às vezes tem até vontade de deixar, mas não, eu vou segurando. Ou não vou dar uma nova oportunidade para que aquela pessoa não me magoe mais. Não me maltrate mais. Não me traia mais. Não me machuque mais. E às vezes o terreno até já está imaginando que está já meio fértil. Mas acontece outra situação difícil e se volta de novo a situação do terreno. Todos nós já passamos por isso. Quando vem de alguém que nós respeitamos, que nós amamos, ou que nós carregamos nos braços, é muito mais difícil. Perdoar os que estão próximos de nós é mais difícil do que os que estão mais distantes. Porque nós imaginamos que aquele que está próximo de nós nos deve. Tem dever para todos. E nós queremos receber. É normal no ser humano isso, né? Então, é desse jeito que funciona. O que nos faz nos tornar terrenos duros são as razões, né? Abandonos, traições, injustiça. Quando nós confiamos demais, quando nós amamos demais, são os filhos, quando nós doamos demais, injustiça é uma coisa terrível. Nós gostamos de confundir justiça com vingança. Justiça não é vingança. No momento que a gente fala, nós queremos, eu quero justiça. Não, nós queremos vingança. E tem uma conotação totalmente diferente. A justiça, nós esperamos por ela. E muitas vezes, o que nós estamos sofrendo, já é uma justiça. Porque nós podemos esquecer que nós somos seres reencarnantes. O que está acontecendo comigo hoje, pode ser que seja uma justiça que esteja sendo praticada por situações anteriores, de uma encarnação anterior. E às vezes, dessa mesmo. porque nós fazemos algumas coisas durante a nossa caminhada, na nossa encarnação, às vezes, nós até nos esquecemos. E às vezes, essa justiça vem de uma forma diferente, através de uma outra pessoa. Através de uma outra situação. Não exatamente igualzinha àquela situação que nós provocamos. Mas, pode acontecer. E nós somos muito hábeis em esquecer o que nós fazemos para o outro. As coisas negativas, que as coisas positivas, nós não lembramos. quem nos ajudamos, nós nos esquecemos jamais. Quem nos estendemos a mão, nós temos o hábito de deixar gravado na nossa mente. Mas, quando somos nós que fazemos o mal, nós não temos muita vontade de lembrar. Nós gostamos de lembrar só do que nós fazemos de bom. É natural também que nós seres humanos tenha evolução. Aí, para mim já chega, eu não ajudo mais ninguém, não quero mais saber de nada, não estendo a mão a mais ninguém. Mas nós temos o coração morre. Nós fazemos isso só na hora, não é? Nós sempre acabamos auxiliando a alguém, sim. Mas, sempre com aquele hábito de esperar o retorno. Nós queremos sempre o retorno. Nós queremos sempre que devolvam para nós o que nós fizemos. Mas, só o que nós fizemos de bom. O que nós fizemos de negativo, não. Isso não. Não é? Só as coisas boas. porque nós pensamos que nós somos bons. Nós somos bons, sim. Nós fazemos nossa caridade, nós fazemos o que nós achamos correto de fazer. Mas, também, nós não enganamos muito ainda. E nós mesmos. As reis divinas, o caos e efeito, nós as conhecemos. Mas, nos falta o que? Paciência. Tão fácil de falar, né? Ciência da paz. Nos falta muita paciência. O que nós queremos? Na hora. Deus demora muito. Nos nossos trabalhos na casa do Espírito, nós temos, Né? Conversamos com os irmãos que estão do outro lado, revoltosos, com... querendo vingança, querendo... cobrar. Eu perco nas minhas mãos porque Deus demora. Deus é muito injusto porque eu sofri, né? Ele não está sofrendo, está aí sorridente, levando a vida. E eu, né? Odioso. E esse iluso, e às vezes, centenas de anos preso àquele ódio. Aquela dificuldade de seguir em frente. Esquece de quem ama, esquece de todas as pessoas que estavam em torno por causa de ódio de uma pessoa. E nós estamos presos. Há um tempo que você está perdendo. Aí, quando eles caem em si, nossa, aí lembra da mãe, a avó vem buscar, aquela coisa maravilhosa, né? Por causa do ódio. Então, vamos procurar acreditar na justiça de Deus. Porque Deus não é injusto. Jamais acontece algo na nossa vida que não seja do nosso merecimento. as coisas boas que nos acontecem são do nosso merecimento também. Porque acontece muita coisa boa na nossa vida. Mas acontece também as coisas negativas. Então, nós temos que ter esse entendimento. Está acontecendo muito coisas boas comigo? Acho que eu mereço. Porque está acontecendo. Mas quando vem as coisas dificuldades, as negativas, vamos também ter essa compreensão. se está acontecendo comigo, é porque eu mereço. E o que é que eu estou aprendendo? A coisa mais importante das dificuldades que nós passamos é nós no final falar o que é que eu aprendi com isso. Às vezes eu pergunto para vocês assim, o que você aprendeu com isso? Ah, alguma coisa a gente aprende com aquilo. O que é que eu vou tirar de proveito dessa dificuldade? O que é que eu vou deixar de fazer lá na frente ou fazer diferente para que esse fato não ocorra novamente? O semeador, se já semear, o sogro é fértil. O mérito do sogro, do coração. É muito importante isso. Nós, às vezes, temos o hábito de querer trazer para nós o mérito. O mérito é do sogro. Se nós estamos falando aqui hoje se o parágrafo do semeador e qualquer um dos nossos corações até o meu mesmo que o primeiro ouvido que está mais próximo e o meu serve o mérito. É de Jesus que deu, que explicou, que colocou essa situação para nós. Então, nós não temos que pensar que nós somos os melhores porque nós falamos, que nós dizemos, nós somos os tais. Não. O mérito é sempre de quem recebe é do sogro. Eu posso sair ter uma chácara e semear algo ali no meu terreno que eu comprar. Mas se nascer e semear nascer uma boa planta e der bons frutos, é porque o sogro permitiu. Então, como eu disse, como nós podemos falar o tanto que for, mas se o sogro não for receptivo, se o sogro não absorver, se os nossos corações não absorver o que estamos ouvindo, o que estamos prestando atenção, não vai adiantar. Por isso que Jesus falou, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Porque tem diferença entre ouvir e escutar. Escutar uma coisa, ouvir é outra, ouvir é atenção. Escutar, a gente escutamos. Nós escutamos muitas coisas, mas ouvir é diferente. Quando nós ouvimos, prestamos atenção e aquilo, nós conseguimos entender aquilo, aí nós ouvimos. Quando nós enxergamos, quando nós vemos, nós enxergamos as pessoas, mas nós não vemos as pessoas. Para ver, nós vamos ver a essência da pessoa. E o mundo hoje está muito assim, de enxergar e não ver. Nós enxergamos apenas a casca, o carro que a pessoa anda, a roupa que ela veste. O ver é diferente. Nós vemos a essência daquela pessoa. Nós, às vezes, valorizamos muito ainda a aparência. Nós estamos enxergando, mas nós não estamos vendo. E por isso, muitas pessoas são enganadas, são levadas a enganos, são até modibriadas, porque aquela pessoa que chegou na sua frente está muito bem vestido, está com tela muito bem passada, está com um carro muito bonito, engana as pessoas, não só materialmente, como nas palavras de Jesus. Explorando, tirando, enganando. Infelizmente, nós vemos muito isso. E na parte material também, que se o mal trapiga chegar oferecendo algo para a pessoa comprar, ela não vai querer comprar. mas se a pessoa chega toda arrumadinha, a pessoa compra às vezes aquele mal trapiga e oferecendo uma coisa boa e o outro não. Mas, nós somos ainda muito visuais. Nós ainda não temos aquela facilidade de ver o outro como um ser humano, filho de Deus, que tem uma essência. Nós não vemos ainda a essência. Como eu disse, o semeador apenas semeia. As sementes vão penetrar se nós permitimos que ela entre. Os pássaros são semeadores. As nossas florestas elas são repostas, muitas vezes pelo pássaro. Ele come uma coisa aqui, lá na frente ele joga aquilo e faz aquela semeadura. E não é por isso que ele cobra da gente o que ele está fazendo. Florestas são reconstruídas através deles. Nós também devemos ser assim. Vamos pássaros, vamos fazer a nossa parte sem ficar cobrando. Fazendo o que nós pudermos, podemos semear onde quer que nós estivermos. Estamos esperando um médico para nos atender, nós podemos dar uma palavra de consolo para alguém que está ali do nosso lado que nós vemos que ela não está bem, está para baixo, nós estamos um pouco melhor espiritualmente, vamos conversar um pouco, dar uma palavra de ânimo, de carinho, nós podemos semear onde quer que nós estivermos. Semear amor, não semear desavença, nós vemos muito numa situação de briga, de discussão, num local público, por exemplo, dificilmente nós vemos alguém que vai a mim para acalmar os ânimos, nós vemos mais as pessoas com o celular filmando, doido, para sair uma briga para poder ter um vídeo para colocar. no YouTube, no Facebook, não é verdade? A pessoa quer ter o furo da reportagem, é verdade, dificilmente vê alguém, gente, calma, pensa na sua família, pensa que você tem filhos, nossa, às vezes a pessoa precisa daquele choque para voltar ao seu normal, porque podemos ter certeza que daqui a lado dele tem um monte de irmãozinho menos feliz que está ali, vai mesmo, faz, mata ele, e o outro, eu acho que é sempre um bom e ruim, o nosso mentor não faz, não faz, mas nós queremos ouvir sempre um lado mais negativo, onde acaba acontecendo situações difíceis, realmente acaba cometendo até assassinatos mesmo, e uma pessoa normal, uma pessoa equilibrada, acaba cometendo um desativo e que vai responder, nessa encarnação e também encarnações futuras, olha só, por um desequilíbrio, por alguém que não teve alguém ali naquele momento que acalmasse os ângeles, que desse um conselho, infelizmente é assim, não é? Então, muitas pessoas usam também a palavra para escravizar, para usurpar, infelizmente, não é? aí Jesus em seguida fala o terreno pedregoso, como é que é o terreno pedregoso? Pedra e uma pequena quantidade de terra, onde a raiz para na terra, e ela não tem firmeza, qualquer coisa abama aquela planta, se nós puxarmos assim, ela sai, se o sol vem forte, como disse no texto, ela vai se queimar, como é que é essas plantas que nascem no meio das pedras, esses músicos, a gente puxa, e sai, que não tem força, e, isso aí, são os seres que ouvem a palavra, como disse no texto, ouvem a palavra, ficam emocionados, agora eu vou ficar no Zé de Mocó, que eu vou trabalhar aqui de domingo a domingo, eu vou estudar, eu quero estudar agora, quantos anos é aqui? quatro ou cinco anos da escola? Aqui é semestral, né? o irmão X são cinco anos, aí começa, primeiro ano tem cinquenta anos na sala, no final do primeiro ano, tem trigo, no segundo ano, tem vinte, no último ano, se sobrar cinco, é uma, é a raiz fraca, quando começa a ouvir e a nossa doutrina tem uma coisa fantástica que não cobra nada de ninguém, nós nos cobramos, aí a pessoa fala, não é muito para mim, não dá para mim ainda, né? E vai, e por outras razões também, não é só por essa razão, a pessoa muda de endereço, enfim, mas o que importa é que é assim, ficam muito poucas pessoas no final, de um público que lá não são sete anos contando o aprendiz do evangelho, então, tem que ser perseverante, tem que, a raiz tem que estar bem profunda mesmo, porque é muito interessante, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a adentrar a doutrina, começa a haver um monte de dificuldades no nosso caminho, é provação mesmo, tem muita situação difícil, e nós temos que ter perseverança, e se a raiz não estiver realmente firme, e se ela começa a sair, nós empurrarmos a bater dinâmica com o dedo, não tem jeito, nós não permanecemos, mas, tudo tem o seu tempo, mas a raiz, a semente está lançada, às vezes a pessoa tenta começar cinco, seis vezes o curso, mas na sétima, oitava, ninguém consegue, agora eu vou até o fim, ué, semeou, a semente não se perdeu, nos seis meses, um ano, se o tempo que for que a pessoa ficou ali, já aprendeu alguma coisa, lá fora já vai ser um pequeno semeador, também, já aprendeu alguma coisa, muita coisa que fazia, vai deixar de fazer, apesar de não estar estudando, então isso aqui é importante, né, e é assim, essas plantas crescem muito rápido, o professor Evangérico, mas qualquer coisa abala, e seca, e morre, mas, está plantada, aquela pequena semente está ali, vai germinando um momento, não se sabe em quanto, né, então, nós convidamos aos todos para acompanhar com muita emoção para a religião, né, vem comigo, há pouco tempo, um rapaz, se tornou o professor Evangérico, que estava no posto de saúde, ele veio falar com a comida, ele estava muito emocionado, lembrando agora, foi para ele, calma rapaz, calma, você entrou agora, vai com calma, passou alguns meses, ele passou, e ele já tinha, coitado, tinha voltado para a situação anterior, ele foi bispo, está vendo, estava tão emocionado com a igreja e tal, mas é difícil, se a pessoa quer fazer uma mudança radical, se a pessoa já tem algum vício, tem uma mudança radical, ele quer mudar realmente, mas às vezes é difícil, a raiz ainda não está muito, muito firme, né, e a pessoa vai com tudo naquele negócio, vai, entra de cabeça, mas qualquer coisinha, abarra, né, o sol alavanco da vida, tempestade do desengano, o sol das dificuldades, mata aquela plantinha que não tem ainda aquelas raízes profundas, né, nós conhecemos pessoas que já passaram por várias religiões, não é assim, agora eu estou em tal lugar, agora eu fui para tal religião, agora eu estou, né, esperando que a religião mude, mas nós é que temos que mudar, a mudança é nossa, não importa o quanto a gente for, nós estamos levando o nosso espírito junto, o nosso espírito tem falhas, ele tem virtudes, tem erros, tem enganos, tem tudo, onde nós formos, nós fomos para a Austrália também, está junto conosco, não importa o que nós estivermos, então a mudança é nossa, o Zé de Mococca não vai nos mudar, o Moxido vai nos mudar, a igreja, pentecostal, não vai mudar, a igreja católica não vai nos mudar, aqui vai nos mudar, somos nós mesmos, e quando a situação fica difícil, aquela casa é fraca, essa igreja não serve, porque não resolveu os meus problemas, o passe do Zé de Mococca é muito fraco, não tem um passe forte, não tem um passe forte, não tem um passe forte, forte ou fraco somos nós, então eu falo assim, a carne é fraca, a carne não é fraca, o fraco é o espírito, porque a carne é só o que? o instrumento do espírito, quando a carne morre, o espírito permanece, o nosso corpo é apenas o que? é um instrumento do espírito, então tudo o que o nosso corpo faz, é o que o espírito permite, não disse carne fraca, existe espírito fraco, e todos nós, temos nosso espírito fraco, em algum momento, nós faquejamos, o que nós não podemos, é permanecer, naquela situação, nós ficamos depressivos, não é? Por quê? Vai acontecer situação negativa, em nossa vida, e sempre vai acontecer, alguma coisa negativa, mas a forma que nós, vemos essa negatividade, depende de nós, nós vamos ver, quanto tempo nós vamos ficar, naquela situação difícil, nós vamos retornar, não podemos permanecer, muito tempo, porque nós sabemos, que nós temos, as categorias de espíritos, e temos irmãos e meninos felizes, que se aproveitam, desse momento, para nos, obsediar, nós chegamos, numa situação tão difícil, que é muito difícil, para se retornar, é isso que as casas, fazem com isso, é isso que a doutrina, faz com tudo, que é isso que o evangelho, entra na nossa vida, para nos animar, por isso que os tratamentos, que o ideal das casas espíritas, são, no evangelho, não adianta, porque se eu vier até aqui, em qualquer local, e pedir ajuda, a Deus, faço orientação, e venho, tomar um passe, ótimo, passe sim, é complemento, mas o evangelho é importante, nós passamos a entender, o porquê das situações, na nossa vida, por isso que o evangelho, é importante, ele nos anima, ele nos mostra, que nem tudo nós pedimos ao pai, ele nos dá, o nosso pai, a nossa mãe, dá tudo para nós, agora não, meus pais já desencarnaram, mas não, porque pai, me dá, não, me dá um carro, não, não é verdade, seu pai, tirava tudo que você pedia, claro que não, e nem o meu, nem o de nenhum de nós, e Deus, muito menos, o pai sabe, que o Rafael, não tem juiz, vai dar o carro, vai bater o carro, vai correr, e Deus, às vezes, não dá para nós, não é mesmo que sabe, mas vamos fazer, porcaria, que o que vai dar para nós, pessoa, ganhar um dinheirão na megacena, muita gente, meu Deus do céu, é da nação da vida da pessoa, então não é a hora, então nós temos que entender, se Deus vai dar para nós, no momento, que nós, tivemos que ter, para ser uma encarnação, a vida inteira, e não temos, porque ninguém nasceu, para ter tudo, o que faz, com que nós, e muitos de nós, evoluamos, é porque, não tem nada, porque nós não sabemos, do registro do nosso espírito, lá atrás, nós podemos ter tido, muito lá atrás, e só fizemos bobagem, e nós pedimos, reencarnar, eu quero, sem nada, e não quero nada, porque se eu tiver, eu vou fazer, novamente, a besteira, e depois nós ficamos bravos, que Deus não deu para nós, mas nós pedimos, para ser assim, eu quero ir, de uma forma, isso, que eu não quero, cometer enganos, muitos pedras, para ver seus braços, porque sabe, que se vier com os braços, olha, mesma história do Chico, que a mãe foi reclamar, que ia cortar as pernas, ele está querendo, pular no rio de novo, não é, era um rapaz, que, que, era suicida, já tinha, não sei quantas encarnações, e, a mãe foi reclamar, com o Chico, que tinha, assento seus braços, para ele não se matar, e as pernas, e tinha um rio, no fundo do sítio, e, ela foi reclamar com o Chico, ele já nasceu assim, agora, vai, vai cortar as pernas, o Chico falou assim, porque ele está pensando em se matar de novo, ele já é suicida, de muitas encarnações, bom, tem que fazer isso, para ele não cometer, tudo o que Deus faz, é perfeito, nós é que não entendemos, ela tinha um Chico para explicar, isso nós não temos, nós temos que ter fé em Deus, sem explicação, porque a fé não tem explicação, a fé raciocinada, quando nós chegamos a ter uma fé raciocinada, não é mais aquela fé cega, nós, acreditamos, qualquer situação que aconteça, nós sabemos, está acontecendo, é porque tem que acontecer, porque Deus está no controle de tudo, apesar de ser difícil, muitas vezes, nós acreditamos que Deus está no controle de tudo, olha quanta coisa acontece, no mundo, no nosso país, e um dia, em um mês, em um ano, nossa, tanta coisa que acontece, mas nossa senhora, parece que Deus deixou o negócio a deriva, não, não deixou a deriva, não deixou a deriva, ele está no meio, só que nós somos seres humanos, nós somos livre-arbítrio, para fazer ou não fazer, nós fazemos ou respondemos, e todos responderão, e nós responderemos, então vamos ter fé, e manter a fé em momentos de dificuldade, é difícil, o terreno, às vezes, fica meio duro, porque o terreno é meio da estrada, então, uma instituição que pode mudar a nossa vida, somos nós mesmos, então, é isso, e depois ele nos apresenta o terreno espinhoso, espinho, espinho é difícil, ficando com espinho no dedo, todo dia eu estava mexendo nas madeiras, e entrou um negócio aqui, nossa senhora, que negócio, fica a farpinha, está bem a marca aqui, nossa senhora, negócio bonito, mas quando o espinho está no dedo, é mais fácil, vai com a gunha e tira, e quando é no espírito, e o espírito está sempre com as boas plantas, não nasce só flor, tem as ervas daninhas lá, as maneiras tem, jardim sabe, nasce junto, tem que tirar, os espinhos que estão junto com os nossos filhos, temos que selecionar, que esse aqui não serve, esse aqui pode, esse aqui não, que os bons pais, seca de olho, quem é seu amigo esse, e a mãe dele, faz o que, faz cuidadoso, é assim, não é verdade, quero ver como é que é, isso não serve não, não quero que esteja avisado com esse menino, não tenho maus hábitos, é o certo, os espinhos estão sempre do nosso lado, tem sempre um espinhozinho, está tudo maravilhoso, que alguém pode dar aquela, nós precisamos desses espinhos, porque o espinho é necessário, para que nós, até selecionar, se a vida fosse só maravilha, o meuzinho aprende, nós temos que aprender, às vezes aprendemos, com espinhos muito do mundo, então, nós temos que ter cuidado, e ele sufoca a plantação, sufoca, espinho sufoca, então, nós temos que ter muita fé, e ter muita perseverança, e ele se apresenta para nós, de várias formas, mas cada um de nós, sabe o que é o espinho, que nos machuca, e não são os mesmos espinhos, pois nós não podemos, ficar criticando o espinho do outro, às vezes para mim, é tão fácil para você, não é? não, não é, como o nosso espinho, é difícil para o outro, não é, então, cada um de nós, sabe o que nos machuca, então, não vamos nunca ficar, desvalorizando o espinho do outro, cada um tem o seu espinho, cada um tem a sua dificuldade, somos espíritos, e cada um de nós, está no degrau, e cada um de nós, são os nossos registros, cada um de nós, tem algo que nos machuca, até por registros anteriores, que nós temos, o que me magoa, não magoa o outro, o que magoa o outro, não me magoa, que depende dos registros, que nós temos, nós trazemos conosco isso, do nosso espírito, e nem sempre das vidas anteriores, dessa vida mesmo, quem já sofreu, uma situação, e vem aquela situação, novamente para a pessoa, é mais difícil, já sofri isso, de novo, outra vez, e às vezes, porque nós talvez, não prestamos atenção, também, né, muitos nós trazemos, nossa reencarnação, mas muitos nós, adquirimos nessa mesma, e somos nós mesmos, que plantamos, lá atrás, causas anteriores, das aflições, causas atuais, das aflições, capítulo 5, do nosso evangelho, nós temos certeza, tem que estar, quais são as nossas causas anteriores, quais são as nossas causas, atuais, só que é difícil, para nós aceitarmos, que são atuais, aqui é para você jogar, ah, isso é coisa da minha vida passada, e muitas vezes, não é, é essa mesmo, eu plantei um espinho, lá atrás, e ele me fura, né, então, é difícil, é o seguidor de Jesus mesmo, né, muitos deles, quantos ficaram no final, quando vê que a situação é difícil, que o espinho vai machucar, a pessoa sai fora, não acompanha, tinha quantas pessoas seguindo Jesus, que nós vemos, nossa, que era uma multidão, quantos ficaram, poucos, poucos ficam, porque, tem que ter perseverança, perseverar é difícil, né, então, vamos, prestar atenção, o apóstolo Paulo, tem uma parte que fala, tem um espinho na carne, né, ele fala espinho, só que ele nunca diz exatamente o que é espinho na carne, alguns, alguns comentaristas do evangelho, falam que era o problema que ele tinha na vista, né, então, ele fala assim, e para que não me ensorbebecesse, vou ficar assim, com soberba, né, com a grandeza das revelações, como imposto o espinho na carne, mensagem de satanás, para eu esbofetear, a fim de que não me exalte, olha só, para que não me exalte, então, o que que a gente entende, que ele tinha um problema, para que ele não se achasse, que tivesse sempre aquela dor, e provavelmente se fosse mesmo esse problema na visão que ele tinha, que uma visão, uma coisa na vista dói muito, quem tem um problema de visão sabe, quando entusiste o nosso homem, nós sabemos o quanto dói, então, acho que, tinha, ele tinha aquilo como um, algo para que ele não se achasse, como se diz, todo, é, todo, eu não tenho nenhum problema, porque eu estou falando as palavras de Jesus, então, eu não tenho nenhum problema, porque eu sou, né, então, é importante, às vezes, nós, estamos a saber que nós estamos muito, coisa, Deus dá logo, né, uma coisinha para a gente se acalmar, é interessante, todas essas pessoas tinham problemas, o nosso Chico também tinha problema na visão, né, a vida toda o Chico conviveram, sangrava o homem dele, nos trabalham, e é a mesma coisa do espinho na carne, né, e o espinho na carne é medido, né, olha só, ele fala assim, por causa disso, por três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza, de boa vontade, pois mais me grilarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo, tendo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injuras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, aceito minhas fagas e defeitos, aceitarem minhas fagas e meus defeitos, né, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, olha só, nas injúnias, nas fraquezas, nas perseguições, é que ele tem que ser, nós temos que nos mostrar fortes, o sofrimento faz o que muitos deixam de terem sofrido, que a pessoa que fica na UTI, muitas vezes, por algum tempo, vê aquele quase morde, a grande maioria muda totalmente a sua forma de viver, muda suas atitudes, passa a ser mais amigo, passa a ser mais amoroso, muda, porque precisa desse espinho na carne, como o apóstolo Paulo fala, mas só se tiver, ou antes de ver, né, então é isso, a ganância, né, as desculpas sem fundamento, né, vamos, aquela desilusão, são tudo, são espinhos, né, e tem muito mais coisa para nós, mas nós vamos falar, do terreno fértil, que já está acabando o nosso tempo, olha que coisa, né, e qual é o terreno fértil, aquele terreno pronto, né, já, todo revirado, né, adubado, para a gente plantar, no tempo de Jesus, usava o senhor arado, né, nós que somos do interior, sabemos o que é o arado, o pessoal mais jovem não sabe, mas é o arado, é que foi exclusivo, essas máquinas que viram até, o arado era, traçar o animal, né, aquela manina, rasgando, tomava o cuidado danado, para não pegar na pedra, e não quebrar, não é o meu negócio, né, então, o tempo de Jesus era assim, então, falou desse terreno adubado, esse terreno pronto, né, para o prantinho, é, para nós chegar a essa condição, passa por todas as outras, passa pelo terreno duro, passa pelo terreno pedregoso, passa pelo terreno espinhoso, para se chegar a essa condição, para nós chegarmos a condição de terreno fértil, nós passamos por essas, nós temos que passar bem, por essas situações anteriores, nós temos que vencer, todas essas situações anteriores, Até nós chegarmos a situação do terreno fértil O tempo É nosso O tempo é de cada um de nós Render a 100 por 1 Muito difícil Condição de agilitude Mas a 60 Nossa, a 30 Aqui que fala de 100 Mas como eu disse no início Se nós rendermos a 1 por 1 A 2 por 1, a 3 por 1 O importante é que nós Sai alguma semente Disse, não pode ficar Sem evoluir um pouquinho Essa semente tem que germinar Nem que seja um pouquinho Não precisa ser a 30, nem a 60, nem a 100 Porque cada semente germina No tempo certo E na quantidade certa, de acordo Com a evolução daquele espírito Cada qual no seu tempo Todos nós chegaremos A condição de espíritos Próximos de Deus Perfeição relativa Porque a perfeição absorvida é só Deus Mas todos nós E Jesus disse para nós Que nós somos deuses Que nós chegaríamos a essa condição E chegamos Depende de nós Mas para chegar a essa condição É importante que nós cheguemos a essa condição É um terreno fértil E terreno que dê as sementes Que espalga as sementes E que tenha paciência Com as sementes Porque cada semente Tem o seu momento Tudo que acontece Existe uma razão Nós Temos que ter os olhos de ver Ouvir e de ouvir Então E para falar E para assemelhar a semente Tem que fazer como Jesus fez Falar simples Usar o termo Que as pessoas compreendam Que Jesus tinha todo esse cuidado Apesar de toda a sua sabedoria Ele utilizou o que? Do terreno De uma coisa Comum às pessoas Não é falando palavras difíceis Que nós vamos conseguir explicar O Evangelho Para as pessoas Não é falando inglês Espanhol Para quem não sabe o idioma Adianta alguém chegar aqui Para fazer uma palestra em inglês Uma, duas, três, cinco, dez pessoas Vai entender Mas a grande maioria não vai entender Em espanhol Um pouquinho Muita palavra vai se perder Então temos que falar simples E esse que Jesus ensinou para nós Não se fala um jovem Como fala um adulto E nem uma criança Como se fala um adulto E nem um adulto Como se fala uma criança Tem tudo Todo o jeito certo De se comunicar E Jesus nos ensinou isso A nós nos comunicarmos Com as pessoas Respeitar cada pessoa Uma pessoa que não Não tem Assim Alfabetizado Hoje felizmente A grande maioria Alfabetizada No termo de Jesus Meu Deus Ninguém tinha Alfabetizado Não se pode falar Da mesma forma Uma pessoa que tem Um nível superior Como uma pessoa Que tem um nível simples Mas Se falarmos simples O que tem um nível superior Entende o que tem Não tem escola Também Entende Então falemos simples Isso que Jesus mostra para nós Né É A carta de Coríntios Os Hebreus Diz assim No entanto Eu prefiro comunicar Cinco palavras compreensíveis Que é afim de orientar Meu semelhante Que falar mil palavras Em língua estranha É uma Mensagem Do apóstolo Paulo Aos Coríntios Exatamente O que ele disse Vamos falar simples Vamos ser simples Vamos procurar Ser esse terreno Fértil Vamos procurar Ser Um terreno fértil Para receber Essa semente Do evangelho Porque O evangelho É maravilhoso Quando nós Entendemos O que ele está Dizendo Então Jesus Nos convida A evitarmos Ser esse terreno duro As vezes nós pensamos Que já estamos Um terreno fértil Para receber a semente Mas Acontece situação Negativa Conosco E nosso coração Volta a ser Que terreno duro Novamente Mas se nós Entendemos Que as situações São criadas Por nós mesmos Através das nossas Vidas sucessivas Nós vamos Entender melhor Essas coisas E vamos Conseguir Seguir em frente Vamos conseguir Sobreviver Às dificuldades Com muito mais Entendimento Com muito mais Fé Em Deus Em Jesus Que nós temos A certeza Que Quanto mais Nós conseguimos Vencer Essas dificuldades Teremos Encarnações Muito melhores Em nosso futuro Foi um prazer Estar com vocês Obrigado Por ter o convite Uma boa tarde A todos Que nós possamos Retornar Nossos mares Em paz E harmonia E Se me convidar De novo Fiquem todos Com Deus Muito obrigado Obrigado Obrigado